Salve, salve, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal aí embaixo, mano! O vídeo hoje tá muito insano, bora pro vídeo e fui! E aí, família! Como é que vocês estão, rapaziada? Mano, vocês não vão acreditar o que eu acabei de pegar com apenas um ticket, um ticket de diamante. Eu só tinha um ticket de diamante. Eu falei, ah, vou girar aqui pra ver se vem. Vai que vem, vai que vem! E olha o que eu acabei de pegar, rapaziada. Não tava nem gravando quando eu peguei, tropa. Tava nem gravando. Olha isso aqui, mano! A skin feminina do novo Sorte Royale, rapaziada. Olha isso aqui, mano! Ficou muito top, ficou muito top, muito! Muito! Muito topzera! Olha só isso aqui, rapaziada! Vou abrir, vou abrir, vou equipar. Abre! Deixa eu equipar. Acho que vai dar pra equipar porque eu tô com personagem masculino. Mas tá aí a skin, rapaziada. Olha só isso aqui, família! Muito top, muito top! Ah, e se você quer ganhar dinheiro, A Hard, eu não tenho, de forma alguma, dinheiro pra fazer recarga, pra ativar meu passe, pra pegar skin no Sorte Royale, pra pegar a incubadora Arma Royale. Mano, a Kawaii tá dando dinheiro pra todo mundo que se inscrever lá, que criar lá e postar vídeo e assistir vídeo. Você vai ganhar dinheiro apenas pra assistir vídeos. Mano, vai ganhar dinheiro pra assistir vídeos, família! O meu link tá na descrição aí, ó. Vai tá no comentário fixado. É só vocês clicar em cima e lá se inscrever. Você já vai tá ganhando dinheiro apenas pra assistir os vídeos, beleza? Então, vamos lá! Mano, olha isso aqui, mano. Ficou topzera, né? O novo Ouro Royale de hoje também é esse aqui, ó. Pacote Imperador Romano, rapaziada. Ficou muito top, muito top, muito top. Pra falar a verdade, eu gostei da camisa. A camisa e esse cabelinhozinho aqui. Mano, o cabelo ficou topzera, família. Não tem do que reclamar. A Arma Royale já tava no jogo, que no caso era a M79, que é o Lança Granada. Família, o Lança Granada, ele já tava no jogo, beleza? A Incubadora também, ó, da P90. Eu acho que eu peguei até a rosa. Peguei, peguei aqui a rosa, ó. Também tá muito top, tá muito top. Nessa atualização mudou tudo, família. Mudou tudo, 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 tudo. E agora também, ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando vocês vão aqui no seu perfil, lá em cima, ó. Clicou no perfil, vai aparecer tudo diferente. Agora é tipo um cartãozinho que você, cagarena, modificou aqui, ó. Como se fosse um crachá. O seu crachá, família. Olha só isso aqui, mano. E tem várias coisas aqui que você pode estar modificando também, ó. Tem as prévias de tudo. Contra squad. Histórico. É... Aqui tem um obstrução também que você pode mudar. Esse pé, ó. Esse pé é pacifista. Aí tem aqui, ó. Eu amo free fire. Você pode alterar isso aqui tudinho, família. Tem umas coisas que você pode alterar, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês o lobby. Além da interface todinha. A toda a interface que já mudou aqui, como vocês podem ver, já de início do jogo. Eu vou mostrar pra vocês o lobby, como que ficou. Deixa eu puxar uma partida aqui. Só pra vocês verem, rapaziada, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Cadê? Casual. Casal bermuda. Antes de entrar no lobby, ó como é que já tá aí, rapaziada. Olha só esse lobby, mano. Olha só esse lobby. Olha só esse lobby, rapaziada. Botaram um ring aqui no meio, ó. Olha os detalhes. Olha isso aqui que tá na mão do personagem. Vou botar ali em cima do palco. Cadê o palco? Ó. Vamos aqui em cima do palco. Vou botar aqui em cima pra vocês verem, ó. O hall da fama, como é que ficou. Olha isso aqui, ó. Olha isso daqui, rapaziada. Olha só isso daqui. Mano, o lobby ficou muito top. Finalmente, a Garena não colocou aquela zoadeira que tava igual antes. Mano, tava muito insuportável de ficar no lobby. Olha aí. Flá Miguel apareceu no vídeo. Novo inscrito. Tamo junto aí, seu mito. Já vai aparecer no vídeo. Então é isso aí, família. Olha só isso aqui, rapaziada. O lobby ficou muito topzera. Então é isso aí, rapaziada. Outra coisa que mudou também foi no modo treinamento, tropa. No modo treinamento também tá muito insano. Mudou toda a interface do jogo, rapaziada. Vou entrar aqui pra vocês verem como que ficou o modo treinamento. E aqui, já no modo treinamento, como vocês podem ver, ó. Já tem um boneco ali pra vocês treinar a subcapa de vocês. Ali em cima já aparece a pontuação. Olha lá, ó. Cabeça. Um tiro na cabeça. Dois tiros no tronco. Dano efetivo de 180. Dano por segundo, 242, ó. Quer ver, ó. Vou mirar só na cabeça dele. Olha lá, ó. Olha o dano na cabeça aumentando, ó. Vocês tão vendo lá, ó. Cabeça. 37 tiros na cabeça. Dano de 4.956, beleza? E também aqui também ficou tudo modificado, rapaziada. E entrou também uma nova arma aqui no jogo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa arma aqui que é a nova 12 do jogo, que é a MAG-7, rapaziada. Essa arma aqui, ela tá muito roubada. É como se fosse uma 12 automática que dispara um monte de tiro automaticamente. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui também. Ah, nerfaram também a Vector. E a SVD também foi nerfada. E aumentaram o dano da grosa, beleza? O dano da grosa e da M249, que no caso é a Rambão. Então vamos lá, vamos lá. Rapaziada, dá uma olhada aqui como é que ficou aqui agora. No modo treinamento. Olha isso aqui, mano. Trocaram tudo no modo treinamento, mano. Ficou muito insano, muito insano. Olha só o tiro da 12. Olha isso aqui, família. Mano, não tem condições, rapaziada. Tá muito roubada, muito roubada. Colocaram a biblioteca. Mano, ficou top, ficou top. Olha só, olha só. Deixa eu ver se eu mato alguém com ela. Mano, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, rapaziada. É muito roubada. Olha só isso aqui. Botaram um parquinho de diversões aqui. Deixa eu reviver aqui. Ó, o outro canto, aonde eu tava indo. Mano, fizeram uma coisa muito personalizada. Agora vamos lá para o outro modo. Olha só o que mudou aqui, família. Botaram agora, ó. Olha o carro. Tem um carro aqui. Olha só o que botaram. Botaram uma roda gigante. É, rapaziada. Mano, mudaram totalmente a expectativa do jogo, rapaziada. Olha isso. Será que dá para subir aqui? Vamos ver se dá para subir aqui na roda gigante. Dá, dá para subir, ó. Olha lá. Eu vendo tudo de cima da roda gigante, rapaziada. O gráfico está muito top. Está muito top. Dá para ver tudo aqui de cima da roda gigante. Olha só isso aqui, família. Mano, o jogo está top, rapaziada. Está muito top. Dá para ver tudo, 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 tudo. Por vídeo não ficar muito longo, eu vou lá no farol. Vou cortar algumas partes aqui e ir lá nos lugares, beleza? Então vamos para o próximo lugar. Vamos lá para o farol. É isso aí, rapaziada. E chegando aqui no farol, olha a visão que nós temos aqui do farol, rapaziada. Olha só essa visão. É muito top. Será que dá para subir lá? Deixa eu ver aqui. Não, não dá para subir lá. Deixa eu ver aqui atrás. A visão do farol é muito top. E aqui também você pode andar na prancha. Olha o itemzinho da prancha aqui, ó. Olha lá. Vai mais rápido. E é muito rápido. Realmente é muito rápido a prancha. Na água ela saiu. Vamos para o próximo lugar, que no caso é lá naquele lugar ali, ó. Vamos lá. Farol, rapaziada. E chegando aqui, olha só o que eu encontrei aqui, mano. Uma praça de alimentação. Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Chegando aqui você pode estar comprando, ó. Ó, vou comprar um desse. Vou comprar um desse. Vou comprar um desse aqui para ver o que é. Olha só isso aqui, ó. Vou soltar isso aqui. Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é um fogo de artifício. Olha o dado, olha o dado. Ó, apareceu um dado gigante. Olha isso. Ah, esse aqui é uma marreta. Olha isso aqui, família. Isso aqui é uma marreta. Olha o fogos, olha o fogos. Mano, ficou muito top essa praça de alimentação. Vamos para o próximo ponto. Rapaziada, e chegando aqui nesse ponto, ó. Dá para subir lá em cima. Tem escada para você subir lá em cima. E chegando aqui nessa porta, olha o que tem nessa porta. Olha só isso aqui, rapaziada. Entramos na sala de cinema, rapaziada. Olha essa sala. Mano, vou falar para vocês. Quando eu ficar rico, eu vou querer uma sala de cinema assim na minha casa. Olha só isso aqui. Já pensou, tropa? Você na sala de cinema, camorena, vendo aquele filme. Ar-condicionado ligado. Com o pau na mão, balançando para lá e para cá. Olha lá, ó. Então é isso aí, família. Vamos para o próximo item. Chegando aqui nessa parte aqui, família. Olha o que tem aqui, os troféus. Olha isso. Mostrando a galera daqui, ó. Campeão, campeonato mundial de Free Fire 2. E olha esse aqui. Campeão da Copa do Mundo Free Fire 2019. Caraca, ficou muito top, mano. Como se fosse um hall da fama, né? Vamos ver o que tem mais ali para frente. Outra coisa que voltou hoje, rapaziada. Ontem foi a atualização do Free Fire e estava fechado. Mas voltou. Hoje foi o modo CS ranqueada. E sim, a nova 12 está no modo ranqueada. No modo CS ranqueado. Está muito roubado, está muito roubado, está muito roubado, rapaziada. E tem também um novo patch, família. Um novo patch que vai chegar aí. Vou deixar ele aqui na tela para vocês. Então, é isso aí. Vou deixar o... Para o vídeo não ficar muito grande, vou gravar o segundo vídeo desse daqui, tranquilo? Trazendo as novidades do Free Fire para vocês. Quem gostou do vídeo, chegou até aqui, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. E fui!